Senhoras e deputados, senhoras e deputadas, Presidente do Sindicato do Sintep, demais membros do Sintep, professores, o ano passado, quando nós assistíamos aqui o Sintep com todo o direito que lhe é peculiar, fazendo o seu pedido de aumento para os professores de Pernambuco, não houve a negociação devida, mas nós sabíamos que o nosso governo teria no ano seguinte uma solução mais fácil. Primeiro porque no ano passado o orçamento não era da governadora Raquel Lira, o orçamento do Estado era do governo passado e não cabia as dificuldades que nós atravessamos durante o ano, porque o orçamento não estava, estava um pouco defasado e não tinha como a governadora realizar. Eu sei que tem deputada já balançando a cabeça, mas é a realidade, é a realidade. Quando a gente chega na realidade que o governo negocia, faz isso sem nenhuma confusão, sem nenhum problema, mas negociou com o sindicato dos professores de Pernambuco. A realidade, isso é que é importante, isso é mais importante do que tudo. Agora nós precisamos negociar com outras categorias e vai ser negociado com outras categorias. A saúde, a Adagro, que está em negociação também, não só é com os professores, mas a governadora tem como se diz no ditado, os pés no chão. Não se pode fazer as coisas com irresponsabilidade, não se pode fazer as coisas sem ter o compromisso de assumir, de cumprir, que essa é a grande realidade de uma administração. Fui administrador, sei também o sofrimento de um administrador no executivo, fui no município de Garões Prefeito por dois mandatos, tive soluções e dissoluções também, porque a situação que nós encontramos no município e no Estado não é tão fácil, não é o recurso que se tem, que se diz que o Estado pode exercer a função em cada setor. Tem setores, o orçamento do Estado são setorizados. Então eu espero que nós tenhamos daqui para frente a sensibilidade da governadora Raquel Lira de negociar dentro do espaço cabível financeiro do Estado de Pernambuco, para que não prejudique, porque hoje eu vejo, hoje eu vejo uma cidade, a minha cidade, hoje, prejudicada, porque se fez politicagem para eleger um filho deputado e terminou hoje, os professores de Garanhuns não recebem o piso, não tem aumento em dois anos, nem os professores, nem os servidores do município de Garanhuns, excedendo o piso, que não paga o piso salarial aos professores, então fica todo mundo com raio. Por quê? Porque houve a irresponsabilidade de fazer politicagem com recursos, isso se faz no Executivo. Então eu quero, nesse momento, parabenizar o Sintep, parabenizar as professoras de Pernambuco, que eu tenho certeza, como na minha cidade tem muitas professoras de Pernambuco, nós no ano passado saímos com um retrato, distribuir o retrato nosso, foto nossa, dizendo que a gente era contra professor, e nós, deputados estaduais, nenhum, nem situação, nem oposição, nunca foram contra professores, nem servidor nenhum do Estado de Pernambuco. Nós estamos aqui para defender os servidores, agora defender com todo caráter, com toda sensibilidade de compromisso assumido e realizado. não pode ser compromisso assumido e não realizado. É isso que nós queremos, nesse momento, parabenizar todos vocês do Sintep pela negociação tão bonita como foi esse ano. Não precisou de estardalhaço, nem de zoada nenhuma. Parabéns à presidenta do sindicato, que merece o respeito de todos os professores de Pernambuco. Parabéns a todas. Obrigado. 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 Obrigado.